Talvez uma das coisas mais difíceis para o ser humano seja o tempo de espera. E não só isso, mas eu acredito que se torna mais difícil ainda quando você, além de estar no tempo de espera, você vê outras pessoas sendo abençoadas antes de você. Muitas vezes você chegou primeiro, você começou a pedir primeiro, você se preparou primeiro e outra pessoa vem e é abençoada antes de você. Mas eu quero falar para você que o fato de outra pessoa ser abençoada antes de você não significa que a sua bênção não vai acontecer. A Bíblia traz para a gente um exemplo muito claro disso. Lá no livro de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, a Bíblia conta a história de duas pessoas. Uma delas é Jairo e outra é a mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor diz que Jairo foi atrás de Jesus porque a sua filha estava morrendo e ali ele pede para que Jesus salve a sua filha. E aí Jesus vai com ele. Só que durante o trajeto, durante o percurso até chegar à sua filha, Jesus é deparado com um acontecimento que é a mulher do fluxo de sangue que toca na orla das vestes de Jesus e para e pergunta quem foi que tocou ele porque acontece algo sobrenatural. E aí Jesus tem uma conversa com aquela mulher ali e salva ela, honra ela pela sua atitude de fé. E enquanto Jesus ainda estava ali falando com aquela mulher, chegam alguns da casa de Jairo e falam para ele que a filha dele havia morrido e perguntam porque ele ainda estava incomodando Jesus. Mas Jesus brilhantemente dá uma reviravolta no estudo e fala para ele não ter medo, apenas crê. Muito provavelmente a filha de Jairo morreu durante o percurso enquanto Jairo foi procurar Jesus e aguardava o momento em que Jesus estava conversando ali com aquela mulher. Mas o fato de Jesus ter parado para abençoar outra pessoa não anulou o milagre que ele iria fazer na vida de Jairo. Muito pelo contrário. O fato de Jesus ter parado e Jairo ter esperado um pouco mais fez com que o milagre se tornasse ainda mais grandioso. Aquilo que era para ser um milagre de cura tornou-se um milagre de ressurreição. E muitas vezes nós vamos precisar parar durante o nosso percurso para ver outras pessoas sendo abençoadas. Mas o fato de outras pessoas serem abençoadas antes de nós não anula aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Muitas vezes o tempo de espera vai tornar o seu milagre ainda maior do que aquilo que você pensou ou planejou. Lembre-se que os planos de Deus são maiores e bem melhores do que os nossos. Que Deus te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.